Muito boa tarde para você que está assistindo o programa do Autos e Revendas na RIC TV. Meu nome é Moisés, sou o seu consultor de vendas e hoje você vai conferir algumas de nossas ofertas. Acompanhe! Está à procura de uma SUV de luxo BMW X6, ano 2009, 306 cv, carro periciado e aprovado, de R$ 130,900 por R$ 125,900. Fiat Toro, ano 2019, completa, periciado e aprovado, de R$ 104,900 por R$ 99,900. E X35, ano 2012, câmbio automático, 4 pneus novos, de R$ 75,900 por R$ 72,900. Voyage, 1.6, ano 2015, periciado e aprovado, de R$ 50,900 por R$ 47,900. Uno 2013, 1.0, completo, periciado e aprovado, de R$ 42,900 por R$ 34,900. Vamos fechar o negócio nesse sábado? Estou aguardando você aqui em nossa loja, telefone abaixo, 9806-4006.